Foi, foi no clarão da lua Eu vi acontecer no vale tudo com jiu-jitsu O camoeira vencei, mas foi, foi, foi no clarão da lua Eu vi acontecer no vale tudo com jiu-jitsu O camoeira venceu Deu armado e deu rasteira, meia lua e a ponteira Logo no primeiro round, venceu o camoeira Embaixo do ringue, letra mentirinha vibrava Tocando seu virimbau, enquanto a museza cantava Mas foi, foi, foi no clarão da lua Eu vi acontecer no vale tudo com jiu-jitsu O camoeira venceu Eu vi acontecer no vale tudo com jiu-jitsu O capoeira venceu Capoeira é defesa, ataque, é ginga do corpo, é malandrage Capoeira é defesa, ataque, é diga do corpo, é malandrado Capoeira é defesa, ataque, é diga do corpo, é malandrado Ô, João Francisco Nunes, sobretudo velho meu amor Ensinou para o meu pai, mas meu pai não me ensinou Capoeira é defesa, ataque, é diga do corpo, é malandrado Capoeira é defesa, ataque, é diga do corpo, é malandrado Foi uma culelê, é dança do pau, na roda de capoeira, é no toque do birimbau Capoeira, é defesa, ataque, é ginga do corpo, é malandragem Capoeira, é defesa, ataque, é ginga do corpo, é malandragem Eu já tive em Moçambique, eu já tive em Guiné, mas tô voltando de Angola, vou no jogo de malé Capoeira, é defesa, ataque, é ginga do corpo, é malandragem Capoeira, é defesa, ataque, é ginga do corpo, é malandragem Se você quiser aprender, vai ter que praticar, mas na roda de capoeira, é gostoso de jogar Capoeira, é defesa, ataque, é ginga do corpo, é malandragem Capoeira, é defesa, ataque, é ginga do corpo, é malandragem João Francisco Nunes, preto velho meu amor Ensinou para o meu pai, mas meu pai não me ensinou Capoeira é defesa, fraca, liga no corpo, a malidade Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti